Mano, tá na não, o capa não instalou o velório, valeu Dá tchau país, dá tchau, dá tchau país, dá tchau Dá tchau, dá tchau país, dá tchau, dá tchau país Ah, então você perdeu a sua vez, sua amiga se torna o meu pau Moerinha, chapinha, joga o pudão na pica Morena, ruivinha, joga o pudão na pica A suvia pra piranha que ela vem de quatro Oi, a suvia, pensa arcaçoa, que ela vem de quatro Ela vem de quatro, ela vem de quatro Ela vem de quatro, balançando Ela vem de quatro, balançando Ela vem de quatro, ela vem de quatro, ela vem de quatro, balançando Ela vem de quatro balançando Ela vem de quatro balançando Ela vem de quatro, ela vem de quatro Ela vem de quatro balançando J. Felipe, né? Bajando o barulho da marca Dá tchau país, dá tchau Dá tchau país, dá tchau Você perdeu a sua vez Sua amiga se torna o meu pau Você perdeu a sua vez E sua amiga se torna o meu pau Você perdeu a sua vez E sua amiga se torna o meu pau Você perdeu a sua vez E sua amiga se torna o meu pau Você perdeu a sua vez E sua amiga se torna o meu pau Oerria, chapinha Joga o pudão na pica Morena, ruivinha Joga o pudão na pica Oerria, chapinha Joga o pudão na pica Morena, ruivinha Joga o pudão na pica Oerria, chapinha Joga o pudão na pica Morena, ruivinha, joga o musão na pica Assovia pra piranha que ela vem de quatro Oi, assovia, pensar cachorra que ela vem de quatro Que ela vem de quatro, ela vem de quatro Caralho, vinheta Ela vem de quatro, balançando Ela vem de quatro, balançando DJ Felipe, né? Fazendo um barulho danado